Mãe, 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 Mãe ti Mais perto de ti, Jesus E na que seja a dor E na que seja a dor Que me uma este Senhor Viu na ti Sempre eu venho Descubri tanto Mais perto eu quero estar De ti Eu quero estar mais perto De ti, Jesus Mais perto de ti, Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus De ti Meu Deus Eu quero estar Mais perto Mais perto Mais perto De ti Meu Deus Meu Deus De ti Eu quero estar Mais perto Do teu lado Bem junto De ti Eu quero estar Mais perto Do teu Senhor